Mildred jogou como um alucinado essa partida do Carlsen. Tá dando certo, né? Tá confuso ainda, né? Ele tá com uma peça a mais. Agora C5 disparando. Vamos, C5. C6. C7. Que absurdo. 2D2. RB3, toca na torre. C4 e C8. Meu Deus, que partida absurda essa. Que partida muito absurda, né? Como ele conseguiu manter ali o ataque. O rei no meio não levou o ataque. O cara jogando todos os duros. O Borschnik ainda. Meteu um Gambitenglund aqui o Carlsen. Carlsen loucaço aqui, mas agora vai jogar um final. Calminho. Pô, essa foi muito louca mesmo, né? Já tá bem melhor o Carlsen. O que eu acho muito legal de ver esses matches é chegar naquele momento que o cara começa a ganhar sem parar. O cara começa a destruir completamente o adversário, né? Um dos lados. Aqui vai tende a ser mais o Carlsen, né? Claro. Tipo, acertar uma sequência absurda. Porque aí você vê o cara jogando quase que nem o Stockfish, né? Caramba, que decisão esquisita do Carlsen essa. Olha a torre passando de novo. Olha essa torre fazendo gracinha de novo, hein? Torre D6. Torre F2. Tá caindo em B2. Tá caindo em H2 também. Já tem empenho pela qualidade. Vai ter o segundo. Agora vai jogar a torre D1. Isso pro D6. Vai jogar B6. Interessante. Torre H1 e RB7. Talvez fixou o peão em G3. Jogou a torre G8. Rei D1. Rei D3. Jogou. Tomou. Vai tomar. Vai jogar H5. Vai esparar o peão. Deixa H5 a lança aqui, né? Ah, mas torre D7. Tá vindo. Cuidado, hein? Dando igualdade aqui. Rei C6. Deu o peão. Vai jogar a torre E3. Torre D7. Bis pro D6. Ele aguenta. Rei B5. Bis torre por E4. Defendeu. Tá jogando duro o Bortnik também. E vai pegar o peão. Esse é o tipo de posição chato pra jogar com qualidade a menos, né? Porque o Bispo é muito ruim nos pré-mouves e... Interessante esse. Olha só, maluco. Rei A4 pra jogar a torre A1. Foi e voltou. Rei C4. Foi e voltou de novo. Torre G4. Torre E4. Tomei A3. Torre E3. Travou a torre aqui. Vai jogar a torre B3. Não, agora cheque aqui. Volta E4. Passou. Hum, esse foi chato. E3. Tá tudo travado aqui pra todo mundo. B5. Tá todo mundo em Zug aqui. Agora tá caindo C3. Tomei B4. P.O. mais pro Carlsen. Rei D3. Tá chegando um E2 aqui. Sacrificou o Bispo. Pindurou o Bispo, na verdade, né? Sacrificou a sacanagem, né? Pindurou completamente o Bispo. Trocou. Não tem tempo. Bortinic, mas vai ganhar, né? Bortinic é o rei dos pré-mouves. Vai ganhar fácil aqui o final, eu acho. Ele até abandona o Carlsen pra não ter que passar pela humilhação de perder esse final, né? Até acordei aqui. Não sei se plantou um E5 aqui. Qualquer coisa. Que isso? Deu o Bispo. Bom, pra quem tá no YouTube assistindo aqui, é mais um match do Carlsen de Bullet, né? O pessoal gostou bastante do match com o Narodisky. E o Bortinic é... Eu acho que o Narodisky é um pouco melhor até que o Bortinic, mas é muito parecido o nível deles no Bullet. É muito parecido, na verdade. É muito parecido, né? E o Carlsen, pelo jeito, gosta de jogar com esses caras, né? Pra se testar no Bullet. E, sei lá, acho que é uma diversão pra ele também, né? Loucaço o Carlsen. Totalmente doido. Mas você viu que mesmo o Loucaço, ele vai pro finalzinho e começa a jogar agora, né? O xadrez dele. Cavalo G3 maneiro. Cavalo F4. E agora... Ah, foi e voltou, não. Aqui não tem nenhuma ideia construtiva. Repetiu uma vez. O empate não é ruim pra ninguém, mas o Carlsen quer jogar. Joga B4. Quer jogar C4. Cavalo F4. C5, né? Bispo E4 jogou. C5? Ah, Bispo E5. Então, essa que é a habilidade principal desses caras. Que eu falei muito do Naroditsky no outro vídeo. E é engraçado que o Naroditsky e o Bocznik tem um nível parecido no pensado, né? Eles não são jogadores, assim, da elite nem nada. Longe disso, né? Mas eles têm um talento desumano aqui pro xadrez muito rápido. E o que eles fazem de melhor é essa velocidade nos cálculos curtos, né? Golpe de um, dois lances. O cara é praticamente uma máquina, né? Por isso que eles conseguem equilibrar com o Carlsen. Ele tem essa habilidade muito diferenciada. E5, torre 5, torre 7. Cavalo E4. Retira o rei. Cavalo tá entrando em D6. Tá tentando um perpétuo aqui. Cavalo D6. Cavalo G5 entrou. Cavalo E6 é meio que empate. H6 vai coroar o peão. Torre 3 vai jogar torre H3. Joga torre H3. Peão tá coroando. Rei subiu agora. Rei D4. Três segundos o Carlsen. Segue jogando xadrez aqui o Carlsen. Carlsen chega. Mate. Meu Deus. Deu mate ainda. Carlsen segue tentando jogar xadrez, né? Mas o Bortink também é assim. Quando eu baixo o tempo ele tenta caprichar ainda. Ele não fecha o olho e faz pré-move assim. Deu mate. C7. Isso a prova é que o cara tá raciocinando com dois segundos no relógio, né? Ele não tá naquele tiroteio assim que o cara faz qualquer coisa. Ele tá olhando pro tabuleiro e a cabeça do cara tá funcionando, né? De algum jeito. Então, assim, às vezes é um lance fácil. Ele consegue enxergar em 0.3, assim, né? Ele consegue entender, pá, e boom, mandar o lance. F5, vai pro finalzinho aqui o Carlsen. Até nessas partidas ele vai pro finalzinho, né? Cavalo F6, torre F1 vai jogar, vai cutucar o cavalo. Jogou torre F1. Vai dobrar talvez? Não, mas não é tão claro, né? E agora o Reisão chega em... Bispo é 4, bispo é 4. Ah, não, não pode. Ah, jogou torre F6, bispo é 4, né? Malandro, Bortink. Deu a qualidade. Achei que dava certo o golpe. Bispo é D5? Ah, não, não pode. Nossa, eu pendurei duas peças aqui. Reis C5 agora, né? Agora tá ficando chato o Bortink. Hum, esse foi malandro, hein, Bortink. Torre B3 agora tá vindo. Torre B3 igual ou não? Torre B8, torre B3. Agora toma o peão, agora vai ganhar, né? Torre C8. Ah, malandro. Troque D4 aqui, acabou, né? 3 de vantagem. Acabou, será? Acho que tá ótimo pra acabar agora, né? 19 jogos, não sei porque que parou. Mas parou. Não, parou não. O Cauter deve estar de conversinha. No Tinder ou no WhatsApp, porque... Esses caras não dão esse intervalo, não. Esses caras raiz mesmo, é o remete pré-move, sabe? É o pré-move do remete. O cara nem... É boom, já clica na hora, assim. E o Carlsen tá pensando ali, ele gasta uns 2, 3 segundos. Né? Pois é. Cricor, quando fazem rock, qual a melhor estratégia a seguir? Faça o seu rock também. Faça o seu rock, cuide da segurança do seu rei. É, o pré-move do remete, isso. Essa é a técnica típica dos caras... Dos degenerados aí, que ficam jogando um minuto, né? B4, malandro, bispo B3 agora, né? Não tem proposta de remete, os dois apertam ao mesmo tempo. É, exatamente. Nem dá tempo de aparecer o remete, né? O site já entende que os dois querem jogar. Malandro, torre D4, B5, rei C2. O cara já entende ali que vai pra um final. Rei C3. B5 vai expandir a maioria aqui e vai ganhar. Aqui esse final, o Carlsen ganha até do estoque físico a esse tempo. É, aqui vai... As coisas fluem com uma facilidade aqui pro Carlsen. Torre A4 já joga um desse aqui, entregando o peão. Que ganha B6, rei B5. A7 e joga a torre A4, né? É. Cirúrgico. Era um final simples, mas cirúrgico, né? Esse que é o momento legal. Quando o cara começa a... A ter esses pontos sem parar, assim. Sentou o sacrifício, Carlsen. E5, talvez, não. Dá uma B3. Isso parece meio podre, né? Caval C6 no próximo. Parece ruim essa sequência do Borchini. Começou o Caval A5. Caval A5 parece bom, né? Acho que o Caval C4 mesmo. Qual que é o recorde do Carlsen de Bullet? 3,390. Ganhou a qualidade em A8, mas tá todo errado esse cavalo, né? E3, Caval A5? Será, não? Isso aqui tem que calcular, não sei. Jogou o Caval A5. BC e agora... Isso é B7? 2, C8, né? É, 2, C8. 2, C7. Spacei se tomar aqui em A7. Jogou um A6. Torre D7, talvez. Vai acelerar um D5 no próximo, né? D5. Bispo V4, não. Jogou o RH7. Jogou o Bispo V4. Vai acelerar um Bispo A6 aqui. Cavalo vai pra cá. Cavalo vai pro bloco. Cavalo C7. C5 ainda. Empurrou D4. Não pode tomar que tá... Ah, pode. Não deu nem tempo de falar. Torre tá caindo, né? Mas tem coroação ali com E2. Meu amigo. Quando o cara começa a acertar uma atrás da outra aqui... Boixinik já deu uma pendurada no pré-move ali. Jogou o SP3. Obrigado, Olavif. Valeu pelo Prime. Seja bem-vindo. SPF4. Estou ouvindo Ramones. Mas eu expliquei já. Eu consigo ver os golpes aqui. Porque a barrinha vai me direcionando mais ou menos, né? O que eu tenho que fazer. Mas tá bom. Estou conseguindo ver os golpes. Vou pagar 3 agora, né? Acho que é F3 mesmo, né? Troca em F2. F2 agora, né? A3? O que que é? Ah, esse. Não tá. A B. E aí, Babi? Boixinik já tá meio tiltado. É, então. Esse que é o negócio. Vai somando, né? Vai crescendo a confiança do... No caso do Carlsen. E o cara já tá meio tonto, meio tiltado. Então, né? É um rolo compressor aí, né? Muito difícil controlar. Calce 3 agora, pega o peão. Assim que foi ruim, né? Obrigadão, Babi. Valeu, Babi, pelos 33 meses. Valeu. Esse final de peões, pelo jeito, tá ganho. Eu não entendi bem porquê. Vai fazer o H4 aqui? Importante sempre. C4. Não, mas é RC3, né? Não, mas aí toma. Será que ele tinha que jogar... Nossa, tá num tilt violento aqui o Bortinik. Quantas seguidas? Pro Carlsen? Eu vou até procurar aqui quantas seguidas. É, eu não vou parar agora enquanto não der uma derrota aqui do Carlsen, né? Uma, duas, três, quatro, cinco seguidas pro Carlsen. Cinco seguidas. Vamos ver. O pai tá mandando a variante. Cavalo G8 aqui. Tem nome essa variante, eu acho, né? Brooklyn Variation. Que dia triste pros torcedores do Brooklyn, né? A Brooklyn Variation é essa, né? O cara mete um cavalo em G8. Calça é igual ao Carlsen. Depois que o motor esquenta, ninguém para mais. O Bortinik sub, abaixa em 3... Ah, se ele não subir um dos 3 e 100, ele deve ficar bravo, né? Cavalo B. Olha a bagunça que já tá aqui. Tem um bispo caindo em H4, né? A5, cara. Esse A5 é... Caprichado. Ah, pra tomar o pião, né? E dama C4, B5. Pô, isso não é muito... Tá judiando do cara, né? Ele já podia tomar uma peça. Ele vai lá e vai atrás do pião primeiro pra estabilizar tudo. Cavalo F6, né? G4. Ixi, tá levando um ataque. Dama H7. É, isso. Tá desmontando, cara, né? Olha o tempo do Carlsen. Trinta e quatro segundos. Tá totalmente tonto aqui o Bortinik. Tô em G8. Bispo G4. É tudo no reflexo, sabe? Tem o lance que é no reflexo aqui. Não dá nem tempo do cara entender a posição. Ele, bum, bispo G4, né? Quinze a oito. Sexta vitória seguida. Vamos. Pô, quem que adora jogar esses esqueminhas, né? G4 aqui é a variante agressiva. Gâmbito do Shirov, esse. Vai jogar bispo P3. Isso aqui é teórico. Tô em G7 já tá ganho, Branco. Ah, cavalo G5, cavalo E6, tô em G7. É mate. Meu Deus, tá tonto o Bortinik. Tá tonto. Exatamente tonto. É, cavalo G5, cavalo E6. É mate, né? É mate. Vai ter que dar dama aqui. Não pode tirar dama que é mate. Tem que jogar G6. E aí tá ganhaço aqui, né? Bispo G5, bispo P3. Jogou bispo G5. Tomou. Cavalo E5, talvez. Dama E2, dama D6. Acho que é rocão mesmo, né? Dama D3. Segue um ataque violento aqui. Dama F3, pressão aqui. O cavalo, por enquanto, não tá entrando na briga, né? AK4, cavalo D4. Vai tomar, eu acho. Rebeu. Rebeu ou não? Não sei como é que ataca aqui. Torre D6. Nossa. O cara tem que abandonar depois de torre D6. Nem sei se é bom lance, né? Que lance? G6 é uma porcaria esse lance, né? Jogou dama G3 pra tomar o peão. Tá caindo em E5 agora, né? Dama E5, cheque. Agora caiu tudo, né? Torre D6 é sacanagem, né? Que lance. Torre E6 e dama G7. Tá judiando demais, né, do cara? 7 seguidas. E agora o cara quer... Carlsen quer ver até onde ele vai. Sai, o Botnick deve estar num tilt insano, assim, tentando reagir, né? E4 e 5. Vamos lá. Italieninha. Bispo C5. C3, cavalo F6. D3. Jogou uma tele em minha classe aqui, o Botnick. Ele é um cara que joga peão-dama, né? Aqueles esqueminhas. Não vejo ele jogar muito a... Ih, ele vai jogar esquemas com G4 ou não? Ah, com G5. Ele vai levar um outplay do Carlsen. Dama G6 aqui já é chato, né? Ah, F5? Não, né? Cavalo E7, agora F5, né? Ah, F5, cavalo H4 ainda. A4. Troca em G6, né? Ah, tomou de peão. RH8, importante. Cavalo H5, dama F5. Ah. Cara, ele tá vendo um match impressionante aqui. Vai tomar, eu acho. Dama F5, troca-troca, cavalo G3, F4. RH7. E não tá marcado se ele ia tomar ou não. Ele quer jogar torre H8, talvez. Agora o Bruno tá melhor. Hum, essa aqui vai ter que caprichar o Carlsen pra ganhar. Ah, tinha um golpe. Tôs G4. Tôs G4, Tôs G8 e Rf5, né? Devia ser. Tem Tôs G4 ainda, mas ele não vai jogar. Ele deve estar doido pra jogar. Se ele viu, né? Não dá uma ideia, não sei se ele viu. Eu acho que é Tôs G4 o lance. Foi pra 8. Porque fica a qualidade de peão e o centro andando. Agora será que ele vai? Não. Mas agora o peão de H tá muito rápido, né? Jogou. Jogou. Agora foi na hora errada. Não consegue encaixar F5 direito, né? Tempo tá indo embora. Caramba. Caramba. C5. Trocou, trocou. Principal D6. Rf6 tá brigando ali. E agora ficou esquisitou pro Carlsen. Esquisitou, hein? Pro Carlsen. Principal P5. Tomou em C3. Segue na briga aqui e vai disparar. Vai disparar a peãozada. Rei E7. Tô Rf6. Tô Rh7. Não vai perdoar o Bortenic aqui. Vai perder o Carlsen. Oh, que triste. Aqui não vai perdoar. Rei E4, né? Tô muito apertado o Bortenic aqui, mas vai ganhar, né? Tinha que ser Rc6 aqui. Rei C4 é chato. Rei D6. Vai tomar. Aqui vai ganhar muito fácil o Bortenic, né? Tô apertada no tempo agora, né? F3. Tá complicando aqui, hein? Não vai dar mate, não. Vai empatar, vai empatar mesmo. Vai empatar. Ah, não perdeu pelo menos. Mas quebrou a sequência. Pode ser que ele pare agora o Carlsen? Não, não. Ele quer chegar em 3, 350. Sei lá. Não, esse Torre A3 é uma palhaçada que eu já vi na vida, né? Vai dar um Torre G. Ele passou a Torre pro ataque. Torre G3. Cavalo F3. Vai jogar vez pro D3 envolvendo. 3, 3, 3, 3. Resolve o tilt? É, capaz que de tilt a mais. Tem toda a razão, sim. Sim, sim. Impossível sempre. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tá com uma Torre inexplicável aqui em B3, né? O Carlsen. G3. Agora vai pro B3. É, o Naka chegou em 3, 500. Não sei como de bullet. Mas o Carlsen não consegue chegar jogando com esses caras, né? Ele precisa jogar com outros caras. O Borchnik não tem como. Tá conseguindo manter uma velocidade absurda aqui o Carlsen, né? Tá melhor no tempo. Tá chegando um A6 meio chato. Vai ter que calcular o Borchnik. Vai tomar F2 ou tomar em E3, né? Não sei. 2, G8, talvez. Tomou em E3. A6. Hum, tensa posição. Tomou bispo A6. Rei D7. Saiu correndo. Voltou bispo D3. Que? Ah, ele quer jogar uma B5. Ah, não. Tinha o cavalinho 1, né? Bispo B5, cheque. Bispo... Nossa, não tem nada aqui. Torre F1. Dama E7. Dama C3. Achei que tava solto o bispo ali. Torre E1. Vai levar mate aqui o Carlsen. Dama E3. Aí acabou, né? Dama A3? Que? Dama A3 ele jogou. E vai dar mate. E toma e torre 8, né? Que sequência, né? E tudo foi, filho. Dama E3, dama A3, dama A8, né? E a barrinha parada ali. 7 pontos. Só concordando, né? 3, 3, 3, 8. Agora eu vou começar a catabolizar. Vai começar a catabolização graças ao Carlsen. Não, não. Mas é que eu animei já, né? O mais uma já tinha desistido faz tempo. Já desistido só mais uma. Jogou uma carocãzinha aqui o Carlsen. Ele não é jogador de peão rei, o Bortenic. Ele é jogador dessas London, né? B3 agora, né? Vamos ver o ataque do Carlsen. Chegou o ataque do Carlsen já. Tem bispo F4. E agora como é que ele vai atacar o Carlsen? A B e cavalo D5. Vai ser um ataque lento aqui, né? Eu tô convulsorando assistindo o Carlsen. Vai trocar os bispos. Dama O... Dama onde? Dama... Não, esse não parece. Ah, ele quer ir pra F5. Ele quer dobrar. Achei que ele queria jogar um Dama A8, né? Tá com a torre. Torre A2. Dama B7. Quer jogar torre B8. Quer jogar torre A2. Quer jogar torre A1. Rei C2, talvez. H6 é muita raça, né? Minha somate. Não tem ganho aqui. Pode ser que o Carlsen se complique aqui. Porque não tem ganho, né? Rei D2, fino. Sacrificou a torre. Deixou tomar G7. Tomou em C3. Torre A2 vai pro final. Ah, vai pro final desse jeito. É, tem 7 segundos a mais o Carlsen. Mas no final... Vai ameaçar a marcha. O Bortini, que não jogou D5. Torre F3. Vai pegar o P1 com check. Vai jogar rei D4. Não, jogou rei B2. Check de novo. Rei C3. Check de novo. Vai tentar ganhar o Carlsen de algum jeito. Não sei como. Rei C2. Tomou em D5. Vai jogar torre A8 pra evitar o mate. Aqui em D8. C6, torre F4. Vai jogar torre C4. Jogou torre F4. Torre C5. Vai voltar a torre pré-oitava. Agora check. Check esse, né? Ah, funciona esse. Agora... Ixi, vai ter a torre de novo. Mas agora é o final diferente. G4. Rei G6. Check torre C6. Aqui, não sei. Aqui, o Bortini que é muito bom nessas posições. Esses pré-moves, né? O rei dele tá meio aberto. Check. Ele antecipa muito bem os pré-moves do cara, né? Agora vai empatar o xadrez mesmo. Nossa, tinha coroação o Carlsen. Vai perder o Carlsen. Tá muito velho o Carlsen, né? É, nessa velocidade do mouse, ele não tem como disputar com o Bortini, né? O cara é muito mais rápido que ele. Travou. É, porque a tomada era lá... A tomada distante, né? Vou jogar o Bsp3, o Carlsen, pra jogar o Dm2. De novo o Bspf7? Que isso? Ah, Cavalho e5. Malandro. Tá certo isso? É, tem compensação aqui, mas não tá justificado o sacrifício, né? Dm2, talvez. Tá certo. Tomou a torre mesmo. Ih, agora vai ficar esquecido pro Carlsen, hein? Dama G3, Dama F4, essas peças aí. Nossa Senhora. Nossa Senhora, agora perdeu o Carlsen, né? Perdeu a pegada aqui, o Carlsen. Opa! Deu o Bispo! O cara deu o Bispo. Tava 4 pontos de vantagem pro cara ali. Era só seguir. A Dama tava presa, né? Ele achou que prendeu a Dama, só que o Bispo não tava defendido, né? Meu Deus. Ele esqueceu que o Bispo tava solto. Porque ele falou que ganha a Dama do cara, né? Não tem casa. Só que só tem uma casa a Dama, que é justamente tomar o Bispo, né? Agora acho que ele vai ganhar o Carlsen. Tá matando no Tem, matando na... Dama F8, não. Dama F8 e Bispo G7, né? Vai jogar. E dá uma F6. Vai trocar, né? Tá bom. E H3. Parece que eu fiz o lance. Tinha toda a F3 daqui, né? Magnus. Ganhando um cavalo de graça. Ele vai ganhar o final aqui, né? Abandonou. Vai tentar aqui voltar o Carlsen? Será ou não? Valeu, Gabriel. Valeu. Amanhã tamo aí, Gabriel. No Arena Kings, 2 da tarde. Jogou D4. Vamos até a próxima derrota do Carlsen, não? Próxima derrota eu paro. Conteúdo longo pro YouTube esse, hein? Cavalo E7, não. C5 jogou. Vai jogar com o cavalo C6 depois. Ele gosta desse esquema aqui, o Borgingo. Ele jogou tudo errado, eu acho. Mas pro D6, cavalo E7, tá bem pior aqui de brancas já. F4 vai tentar. Cavalo E7 aqui é o lance, né? Ele quer atacar. B5 mesmo. Ixi, tá sem casa o cavalo. Tem que tirar esse cavalo daqui. Ixi, tá tudo errado aqui. Isso parece bom. Ah, isso parece bom. Cavalo B3. Tomou. E agora troca, né? Esse final o Carlsen tá passeando, né? Cavalo F5. Vai pegar H4 aqui. Já tá caindo o pião se quiser. Tomou H4, vai jogar F4 pra não perder mais um. Torre H3. 2C5. Ele tá doido pra jogar 2C5, Carlsen. 2C5, 2C8. Jogou. Não se aguenta, né? Não se aguenta. Sabia que ele ia jogar 2C5. E agora tá num super bloqueio. Olha só. Tudo na casa branca. E o bispo do cara de casa preta, né? Tudo na casa branca, de novo. Avançou o pião. Vai refeito, rei e sete, não. Tô F4, me assou o pião. Tira esse rei daí, né, filhão? F4 é meio... E3, talvez. Cavalo. Ih, agora só deu uma soltada aqui o Carlsen. Soltou um pouco as posições. A posição dele. E mais um final qualidade a mais. Pro Borchnik. Mais um. Ele perdeu totalmente o controle aqui o Carlsen. Agora abriu muito o jogo, né? EG7 vai na compensação aqui o Carlsen. Cavalo C6. Cavalo E5. Pampa C4. Cavalo D6. Vai botar o cavalinho E4. Torre tá atacada. Cuidado. Cavalo E4. Tocou na torre. Vai tomar EG5. Tomou EG5. Correu. Cavalo E6. Começou a avançar a turma aqui. Rei G6. Vai avançar. Duplo. Cavalo C5. Tomou, tomou. Acho que ele viu o duplo. Esse fino. C2. Talvez torre D4. Muito fino pra tocar no Peon. Vai jogar torre G3. Não jogou torre R1. C2. Tomou, tomou. Acelerou ali. Tem mais tempo o Carlsen. F4. Re F5. O Peon tá andando aqui. Os dois tão andando juntos. Cuidado com o pré-move do Borchnik. Ele é malandro. Agora é F1. É F1. É F1. É F1. É F1. Três segundos. Carlsen é um idoso, né? Meu Deus. Que lerdeza. Vai perder o Carlsen. Não é possível que vai perder ainda. Ah, ganhou o Carlsen ainda. É um idoso, né? Totalmente idoso perto do Borchnik. Três, 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 sete. Não tinha duplo? Tinha tudo. É, claro. Aí no final começa a virar uma Varsia completa, né? Mas no começo não é uma Varsia, não. Cavalo H4. Jogou. Cavalo F5. Cavalo E4. Cavalo E4. H5 agora tu deixou, né? Deixou H5. H5. Não podia deixar H5, né? Tinha que estabilizar o cavalo. G6. Chato, hein, esse G6? Vai ter que ser... Vai ter que ser criativo o Carlsen agora. Pra não jogar esse. E aí? Ah, tomou e cavalo F6. E G5. Olha a bagunça que ele achou aqui. Tá tomando intensidade. Miss P6 vai jogar agora, eu acho. Miss P6. Não pode perder esse peão. G6? Pra pegar o peão de G5? Tá caindo na torre de G1. Acho que ele vai jogar um... Não, mas é Miss P5 agora, né? Eu acho. Não tomou o peão. Com cheque. Agora toma o Tome E5, né? Tome E5. Tome D6 e Cavalo F4. Tem uma torre a menos, agora que eu vi. Achei que era só qualidade a menos. Ele tá com material a menos em todos os jogos do Carlsen, né? Re4, torre D1. Vai tentar? Torre G3. Torre G1 foi e voltou. Não tá fácil aqui pra ninguém. Não joga o Rei C5. Não pode disparar a H6? Não pode. Ixi, tá. Vai perder o Carlsen aqui. Ih, aqui vai perder. O Rei ficou travado. Torre D3? Não, não. Jogou a torre D3. Ih, aqui caçapou o Rei. Tem uma H6 ainda, mas vai perder o Carlsen. Vamos finalizar aqui depois dessa. Tentando uma H7. Escapou, hein? Meu Deus, escapou. Vai perdendo tempo ainda aqui, né? Tá sem um B7 chegando. Cuidado, agora tá melhor o Carlsen já de novo. Cheque. Vai escapar pro Rei, não? Torre C3. Vai escapar pro F1, pra G2. Pré-move aqui, mas agora não vai perder no jogo. E no tempo. Torre G4. Agora corou o Carlsen. Torre C4. É, nem pra falar ali. Passeou, né? Suborte Lick aí no final, hein? É, não. Chega, chega, chega. Esse match vai longe ainda, mas pra mim tá bom. Já chega. Vou agradecer aqui os subs e finalizar. Mas dá pra ver mais uma aí, né? Obrigadão. Ah, teve só mais um, eu sabia. Valeu, Luxin26 pelos 16 meses. Muito obrigado. Valeu. Torre menos pra posição melhor. É, mas ele já tava numa varça, compadre. Ele tava sem tempo nenhum, né? Três horas de live, voltamos aos velhos tempos? Não, é a segunda live do dia já, né? Inclusive. Ok. Vou rodar mais uma propagandinha aqui, rapidão. Quase 400 subs, vamos. Eu vou ver pra onde vai o raid aqui nessa. Até perder? Não, mas foi o que eu fiz, ele acabou de perder. Justamente foi o que eu fiz. Vamos mandar raid pro Luba? Sabe por que ele tá jogando xadrez, Kenzo? Vamos mandar o raid pro Luba. Bora. Bora. Tá com quase mil espectadores. Ele é gigantesco no YouTube, né? Na Twitch ele deve ser no mínimo gigante também, né? Valeu, pessoal. O Carlsen acho que vai ganhar essa partida, sei lá. É, meu, no YouTube eu sei que ele é muito gigante. Valeu, pessoal. Mandaram a raid pro Luba TV que tá empolgadaço aqui com xadrez. Ele tinha lançado até um vídeo no YouTube nesses tempos. É, aqui vai ganhar o Carlsen. Tentando sobreviver aqui o Bocinique. É que tá muito idoso o Carlsen, né? Ih, não vai ganhar mais? Ih, não vai ganhar no tempo ainda, né? Cuidado com o... Ah, repetiu três vezes a posição. É muito ingênuo, né? Nosso campeão mundial. É muito ingênuo. Vou fechar aqui pra não ter que ir. 20 a 11, Carlsen, 3, 3, 2, 3. É muita ingenuidade, né? Repetir três vezes ali. Tem que correr pro outro lado com o rei. Eu faria igual também, né? Mas assim... O Bocinique teria essa malandragem, com certeza. Perguiça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.